Aqui, botif! Inemigo! Sem shield! Tá, não sei o que faz! Derra bem! Finalizei! Tô indo! Olha, a gente tem coelho do dano, né? Ah, ele me viu, ele me viu, ele me viu! Ele tá lá, ele tá lá do Pitoco! Ah, mano! Lucas! É, eu dei uma nele, só que aquele dano em mim doeu mais, porque eu tava assim... Tem um na janela! Nossa, fudeu! Ah, olha o maluco aqui, velho! Peguei um deles, um sem squads, na real, não é um deles não! Fudeu, filho! Fudeu! Deu! Ai, tá tomando dos outros! Eu! Que bem! Deitei um deles! Deitei um deles aqui, ó! Finalizei! Que isso? Que isso? Tem cara aqui! Não tô nada empenhado contigo! Nossa! Vemos bem! Caralho! Uau o hack! Uau o hack! Ah, é tudo hack! Hack! Deitei mais... Ah, mano, mas esse... Caralho! Foi todo mundo! Foi todo mundo nessa porra! Caralho! Chupa o meu pênis! Chupa o meu pênis! Chupa o meu pênis! Chupa o meu pênis! Ai, tem cara ali, ó! Já me viu! Já... Agora fudeu, agora fudeu, guys! Agora fudeu, guys! Agora fudeu, guys! Agora fudeu, guys! Nossa, tem que fora também! Ah, mano! Pô, eu só olho com o lado errado, velho! De boa! Me mandaram o precision, não tem problema, não tem problema! Cuidado! Ai, o guys! Ai, o guys! O guys! Tão tentando, eles tão tentando, mas é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim! Mentou, me deitou! Fila da mãe! Fudeu! Consegui, eu tô de máscara! Tô, 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 tô! Vamos lá! God, God, God! Tô aqui embaixo, tô correndo pelo lago! Vamos! Vem aqui! Nossa, tem três! Tem três! Tem três! Puta que pariu! Fudeu! 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 Eu ia pelo lago, eu devia ter ido pelo lago, você me pega no arme! Me pega no arme! Não deu! Se você matar, eu chupa o seu pau! Se você matar, eles não chupa o seu pau! Chupa o seu pau! Nossa! Não! Chupa o pau das sete novas gerações da família do Drizzy! Eu vou pegar o contato de todo mundo e vou fazer um mamaço! Fudeu! 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 Corre, corre, corre! Não para não, corre não! Tô sem bala! Os caras devem estar cuspindo em você! Ai, não tem placa! Que lindo espirro, mano! Tem uma loja na sua frente, você tem dinheiro pra levantar um! Não resistiu, por favor, mano! Eu não! Já passaram, já passaram, já passaram! Fudeu! Noooossa! Lucas, Lucas, Lucas! Nossa! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ela é assim, né? Vai! Ah! Muita azar, né, mano? Brilha, garoto! Brilha! Nossa, vai de RPG, velho! Vem carneiro, vem carneiro! Vem carneiro! Vem carneiro! Vem carneiro! Vem carneiro! Fudeu! Eu irei embora! Tá fácil, não! Tá fácil! Porque se não ganha a ser, pelo amor de Deus! Ah, não! Sem ele! Nossa, rapazinha! Não tem gente nas costas! Não, não! Não, não! Não, não! Vai na caixa! Vai na caixa! Pegou! Ai, ela vai sair! Não, não vai! Nossa, ele pegou mais! Mas vai para o meu RPG! Ah, vai fazer história! Acabou de puxar aqui, ó! Passou aqui! Tá no pingue azul! Meu Deus! Tomei um C4 na boca! Ó, wave, wave, wave! Deitei um deles, finalizei! Ah, mano! Eita que... Mano! Tá lá no prédio! Nossa, o maluco te lutou muito! Ó, tem cara caindo de gulag aqui em cima da gente! O Lucas tá de volta, hein! Tem um cara em cima da gente, Caio! Obrigado! Tá aqui! Do seu lado todo! É o que eu matei! Finalizei ele! Ele tá muito chutado esse maluco! Já dois estão lá ainda! Tô vendo ele! Mano! Aqui, aqui, ó! Acabei de entrar no prédio com vocês! Caio, tá embaixo de você! Tá bom! Tá subindo! Entrou aqui! É o mesmo cara que eu matei! Tem dois ali onde eu... Bora, 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 bora! Nossa, tô zero pro leite! Pega aqui, pega aqui! Foda! A gente mata essa pedra! Vamos seguir! Dá pra ir na caixa, será? Dá! Tá na beira de cima! Dá, 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 dá! Dá! E tem o último dos caras lá que você vai pegar também, mano! Vai ter munição! Atrás dessa pedra! A gente tá pingado ali! Foda! Ai, ai! Tô levando a direita! Tem gente aqui do meu lado! Não achei o luxo! Não achei o luxo dos caras! Achei, achei, achei! Tive! Tem cara na caixa! Lá, lá, lá! Dois! Eu levei da direita aqui, viu? Eu matei! Eu matei! Boa, boa, boa! Caralho! Caralho! Derrubei, derrubei! Derrubei um deles! Puta que pariu! Caralho! Sem shield, tá na manhã! Realizado! Por incrível que pareça, isso deu certo! Cara, o ping que vocês deram no... No loot dos malucos foi incrível! Sério! Eles vão pela direita, mano! Finalizei um! Boa! Tem uma pedra ali, velho! Tô aqui em cima! Eles tem que correr, cara! Não fica dando gás feita pra mim, não! Já começa a avançar aí! Boa! Rulei! Tá lá, ó! Ping verde! Nossa, mano! Eu vou andar nesse aberto aqui, vai dar merda! Alvo marcado! Nossa, tirei colete, tá na merda! Tá na merda! Nosso posto tem! Nosso posto tem em cima do ginásio, cuidado! Um deles eu derrubei, o outro me fodeu! Sim, eu vou ficar de três! Vamos meter o Zecazinha pra gente tentar ganhar uma, vai! Vamo, vamo, vamo! É, a gente tem que pegar casas, tipo, se cercando, né? Não, todo mundo na mesma, velho! Na mesma? Todo mundo na mesma? Vai tomar uma flash e vai morrer todos os bobos! Ó, tá ali, ó! Correu! Tô vendo! Tem, tem, tem o C4, tem o C4! Aqui, aqui na janelinha, aqui na janelinha! Vem, 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 vem! Coloca o C4 aqui! É... Errei! Pera, mais um! Vai, vai, vai! Foi, 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 foi! Marca onde? Marca onde? Marca onde? No ping? No ping vermelho? É, no ping, no ping vermelho, vai lá! Vai restar, vai restar! Calma! Calma! Vai! Calma, calma! 3, 2, 1! Estoura agora! Derrubado! Eliminado! Derrubei um e ele vem o outro! Finalizou e deitou mais um! Esse aqui, ó! Ele quebrou o drone, mas deu pra finalizar e deitar outro! Pode! Lucas, pegaram o coronha! Olha a gente aqui, mano! Ó, o cara caiu de paraquedas aqui, ó! Caiu de paraquedas aí, ó! Caiu de paraquedas aí! Deitei e finalizei, finalizei, finalizei! Cuidado, Lucas! Tem cara atrás da gente! Tem cara atrás da gente! Não vai coberta, não! Ó, embaixo aqui! Eu pinguei, pinguei! Obrigado! Tava sem colete, mano! Sai com você, Caio! Pulou! Derrubei, derrubei! Se tivesse de colete, dava pra... Tava em cima da janela! É você e mais três, mano! É, você e mais três, cara! Nossa, você vai subir aí! Tu vai comer... Ah, que azar do caralho, né, mano! Puta, mano! Puta, mano! Ah, não é! Muito azar! Tô vendo! Tá lá em cima! Derrubei! Derrubei o lado de cima! Da onde, velho? Da onde, mano? Da onde, tá ligado? Da onde? Marcado! Marcado! Ai, ai! Por fora! Por fora! Pela direita! Porra! Falei! 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 Derrubei um! Derrubei um! É o da bounce! Tem na frente do prédio, mano! Ele tá pingado, mano! Ele tá tentado no prédio! Boa! Tá! Em cima! 2-2 em cima! Tá na vida! Foi pro frente do prédio! Derrubei! Derrubei um aqui na frente do prédio! Tem em cima! Tem no telhado! Dois! Tem em cima! Pegar ghost munição! Vamos configurar o pressão neném pro meu stream deck! Ah, gente! Que burro, cara! Que loucura! Puta, mentira que tem cara indo lá! Esse cara aqui tá sem colete! Mentira, ele cai! Pegando bala! Dei dois, hein! Dei dois! Não caiu! Ele recuou! Ele recuou! Ele fugiu! Ele tá muito na meia! E agora eu fudei! Pegassei toda a minha bala! Os caras comeram o meu colete! Tem um aqui embaixo! Seja humilde! Ó, caiu um aqui! Rasga ele, caiu um! Rasga ele! Atropela! Derrubei dois! Derrubei dois! Derrubei dois! Derrubei! Nice! Caiu um! Cuidado! Mas o cara vai vir de ele! Tem outro ali em cima! Tem mais! Tem mais! Falta um! Do outro lugar! Do 295! C! Pelo pinga... Ali! Pinguei! Derrubei! Derrubei aquele ali! Ai! Tomei! Tomei de outro! Aquele aí que tá pingado tá caído! O seu companheiro de equipe foi enviado pro gulag! Tá aqui na minha frente mano! Não dá por uma chance de remobilização! Tá aqui atrás da árvore! Eu tô sem bala! Pronto! Finalizado! Descarga eliminado! Descarga eliminado! Ali! A fumaça! Ó! Helicóptero! Explodiu! Aqui! 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 Tá aqui ó! Deitei! Deitei! Finalizei! Tem outro! Tem outro! Mano! Caião! Corre daí velho! Vamos correr Caio! Corre Caio! Corre que essa briga não é pra nós não! Bora! Bora! Achei! Eu levei de lá! Ah! Eu também levei! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Eu vou pegar ele! Quando ele vier se finalizar eu vou pegar ele! Não vou não! Arregou! Irmão! A lupa tá marcada! A gente tem que ir nela! Ah! Eu já morri já! Que legal! Que legal bro! Caralho! O que que o Lucas tá morto? O que que aconteceu? Ah! Eu já morri mano! Caíram no prédio do lado aqui ó! Tu tá ligado pro cara? Me perseguiu! Pegou minha arma! Matou minha família! Nossa! Ele pegou uma metalhadora! Pomeu minha mulher! O cara tirou meu colete no paraquedas! Caiu antes de mim! Pegou minha arma! Me matou! 2 horas depois! Mas se você perder! Você morre! Nossa mano! Eu quase vomitei velho! O cara tava rindo! Caralho! O cara tava rindo até agora! Eu vi ele parado no quarto! Ah lá! Ah lá! Ah lá! Filha da puta morrendo no paraquedas de novo! Ah lá o filha da puta! Deve ter um um co de ouro na minha cara! Os caras estão me olhando a quilômetros de distância Estou andando com uma jaca pendurada no pescoço Ah, tem que ter aqui, tem que ter aqui Ah, mas não é possível, né? Não é possível que eu vou morrer de novo Estou lembrando do Lucas O cara deu bala pra caralho nele de paraquedas e caiu Pegou a arma antes e matou ele Mano, o Lucas nem tinha saído do anel, eu estava com um de vida É, eu pulei do anel, eu saí do anel, eu estava com um de vida, ué Cara, se o cara entrasse na minha casa, cagasse em cima do meu cachorro Cortasse meu pau fora, pegasse meu pau, enfiasse dentro do meu cu Não seria tão humilhante Ah, mano, essa risada antes de você Eu vou evitar, mano, eu vou evitar Eu vou evitar Estou chorando aqui Cortasse o pau engaste no meu pau Não, 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 eu tô tentando derrame, galera, me ajuda. Nossa, meu cérebro paralisou. Nossa, meu aneurisma tá batendo palma. Tô passando mal, soco. Vamos morrer. Nossa, eu tô quente. Ai, meu Deus. Quente, quente. Nossa, tem que ruxar. Dei no shield. Eu vou ficar. Ele pulou, ele pulou por fora, ele pulou. Peguei, peguei ele exato. Voltou pra casa. Deitei um fora. Ai, caralho. Deitei mais. Dei mais. Derrubei um. Nice. Banguei, banguei. Acabou, acabou, acabou. Oh, tenho, 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 tenho no mesmo lugar, mesmo lugar. Eu tô entrando. Não vejo ninguém, tô em cima, tô... Levantou. Banguei. Derrubei um. Tá na escada, tá na escada, tá na escada. Finalizado, finalizado. Levanta, levanta, levanta que eu vou morrer. Ah, mais um. Queeeeee? Acredito. Mano, era um outro cara de outra squad escondido no armário. Caio, Caio, onde você tá? Ele tá de shot, ele é marido. Eu tenho, eu tenho esse número. Ele deu a volta, ele deu a volta. Debaixo. Meu Deus. Da onde esse maluco veio, velho? Ah, ele pulou. Eu pulou o x- Mas, dois idiotas ali. Ah, meu Deus do céu. Mano, ele tava tomando de outro cara também. Ou não. Não, pelo amor de Deus. Mano, era outro squad? Era outro squad incompleto. Era outro squad, mano. Mas que que esse cara tava fazendo ali, velho? Ele tava... Hack, mano. É hack, mano. Eu acho que ele tava ali escondido todo esse tempo ali. Eu também, mano. É hack, mano. Meu Deus. É hack, mano. É hack, mano. doch quando alguns dessa方 na'm ela depois Ele procede de ir na cada um... Que dificil.